Eu quero descobrir o nome da safada Que me levou pra noite até de madrugada Amanheceu comigo lá na minha cama No outro dia eu vi que foi modificada O céu é pedido pra pôs no cinema Folha de formação oxigenada É capa de revistão, chocados homens Bumbum sempre empinado, é siliconada Ela já fez plástica Ela faz ginástica Ela faz dieta, é gostosa, é se ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é tudo e nada foi modificada Ela ficou fantástica Eu quero descobrir o nome da safada Que me levou pra noite até de madrugada Amanheceu comigo lá na minha cama No outro dia eu vi que foi modificada O céu é pedido pra pôs no cinema Folha de formação oxigenada É capa de revistão, chocados homens Bumbum sempre empinado, é siliconada Ela já fez plástica Ela já fez plástica Ela faz ginástica Ela faz dieta, é gostosa, é se ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela não foi modificada Ela ficou fantástica Ei, meu filho!